Fala pessoal, Patrick do time da Auruque aqui mais uma vez e hoje nós vamos mostrar para vocês dicas de como montar um bom layout para sua loja virtual. Afinal, o visual da loja é de extrema importância para a conversão das vendas. Uma loja mal otimizada passa uma imagem de pouco profissional e insegura, então é essencial que você dedique um tempo para deixar sua loja visualmente agradável. Bom pessoal, para ficar mais fácil de vocês visualizarem as nossas dicas, nós montamos aqui duas lojas, uma loja mal otimizada com exemplos a não serem seguidos e uma loja bem otimizada com os exemplos já de otimização feitos. Então a gente vai utilizar essas duas lojas para poder exemplificar aqui as dicas que a gente vai dar para vocês. Nossa primeira dica pessoal é sobre organização. Ter uma loja organizada com departamentos, subdepartamentos bem organizados, bem nomeados, ter o menu aqui, o campo de menu e de busca bem organizado, com departamentos e subdepartamentos bem organizados e nomeados. Ter os elementos ali da sua loja bem pensados com os tamanhos também utilizados, os banners, a quantidade de produtos na primeira página, o tamanho da logo, como a logo vai estar disposta ali. Então tudo isso tem que ser bem pensado, ter sempre em destaque ali o campo de busca para o cliente encontrar de forma mais fácil o que ele está buscando. Então essa otimização é justamente para isso, para o cliente encontrar de forma mais simples o que ele está buscando e também ter uma navegação mais agradável. Você pode ver que a gente fez um exemplo totalmente errado, por exemplo, aqui eu tenho uma categoria, um departamento que é cozinha e tem um departamento também que é panelas. Ou seja, panelas poderia muito bem ser um subdepartamento de cozinha, poderia estar aqui dentro, só que ele está do lado de fora. Então não foi feita uma otimização desses departamentos, isso aqui é um exemplo. Por exemplo, a logo. A logo, ela está sem esse recorte, seria muito mais interessante se ela tivesse uma cor diferente da cor do fundo e fosse aqui vazada, não fosse quadrada. Seria muito mais interessante, mais agradável também. É o tamanho dos banners, é o tamanho. É um banner bem grande, eu não consigo ver nada abaixo aqui do banner, eu não consigo ver nenhum produto, só consigo ver esse banner desse tamanho, está muito grande. Também pensar nesse tamanho desse banner, onde vão os banners, quantidade de produtos e quais são os módulos de produtos que eu estou usando aqui também. Então pensar em tudo isso para ficar uma navegação mais fácil, uma navegação mais fluida, mais agradável e mais fácil também de encontrar os produtos de departamentos com mais rapidez. Na outro departamento aqui, na outra loja, a gente já tem os departamentos mais organizados, uns subdepartamentos. A gente tem aqui um banner menor, que eu consigo já ver aqui um pedaço de alguns produtos, está vendo? Já consigo ver alguns produtos aqui, isso estimula a pessoa a rolar a página. Tem aqui uma logo, uma cor diferente do fundo, cortado com um fundo transparente, que fica mais agradável de se navegar, de ver também na loja. Tem o campo de busca bem destacado aqui em cima. Então é esse tipo de otimização que você tem que fazer. Como eu disse, você pode, caso você não tenha experiência, você pode usar como exemplo outras lojas, pegar lojas para usar como exemplo de referência. E você vendo como é feita a disposição dos elementos dessa loja, para você poder utilizar na sua loja também. Bem, uma das vantagens de montar a sua loja virtual aqui na Uruto, é que você tem um sistema de criação, de personalização dos temas. Você tem temas prontos, que são temas que se você quiser, você simplesmente só muda ali, só acrescenta os seus banners. Deixa eu mostrar para vocês aqui, vou entrar no tema que eu estou utilizando, nessa loja, que é a loja mais bonita. E que são temas que vêm prontos, já vem com os elementos bem distribuídos ali na página, no site. E se você quiser, você pode simplesmente adicionar os seus banners, que também funciona bem bacana. É só você ficar atento ali aos tamanhos dos banners que a gente tem aqui, como recomendação, para poder ficar bem utilizado. Você seguindo dessa forma também, você vai chegar num resultado bem bacana. Ou se você quiser, você pode personalizar da forma que você achar melhor, de forma bem simples aqui, arrastando e soltando os módulos. Tem diversos módulos, módulos de carrossel, módulos de banner, banners de diversos formatos diferentes. Então você pode personalizar aqui de uma forma bem simples, ou você pode simplesmente usar o tema do jeito que ele veio. Também vai ter um resultado bem bacana. Retornando aqui, a próxima dica é tenha identidade visual. Ter uma identidade visual, além de ajudar a fixar a sua marca na mente do cliente, também dá um ar mais profissional para a sua loja. Então você tem que ter ali uma logo, defina uma logo, cria uma logo para a sua loja, para a sua marca. Eu sempre aconselho que seja uma logo mais minimalista, que não seja uma logo muito detalhada. Tem a ver ali com o nicho da sua loja. Ter também definido cores, que vão ser as cores padrão, que você vai utilizar nas artes da sua loja. Não só na arte da loja, mas na arte de divulgação, em outros canais de divulgação, como redes sociais, talvez no e-mail também. Então você ter padronizado essas cores, esse logo. Outros elementos também, como fontes que você utiliza nas artes. Por exemplo, aqui são as mesmas fontes. Essa fonte aqui, essa fonte é a mesma fonte que a outra. Eu também tenho padronizado aqui os ícones, tá vendo? Os ícones aqui da minha loja, que representam as categorias, os departamentos. Então você ter essa padronização dá um ar mais profissional para a sua loja. Faz com que o cliente tenha mais segurança de comprar na sua loja. Fica também mais agradável de navegar na sua loja. Então você ter toda essa padronização é bem bacana, ter essa identidade visual. Então você cria aí a sua identidade visual, cria sua logo, né? A logo para a utilização no fundo claro, a logo para a utilização no fundo escuro. Tem ali também definido as cores com os códigos das cores, né? Você anota o código das cores para você sempre usar as mesmas cores. Tem também ali qual é a fonte para você sempre utilizar nas próximas artes as mesmas fontes. Então essa padronização ajuda a ter uma coerência e também trazer um ar mais profissional e trazer mais segurança para o cliente. Na outra loja está totalmente sem identidade visual. Você pode ver aqui que tem cores diferentes, fontes diferentes, muito diferentes. Cores muito diferentes também. Está totalmente fora de padrão. A logo também está sem estar transparente. Então não é uma coisa que fique bacana aqui também, não é agradável. Então não tem coerência nenhuma. Então não passa ali um ar profissional para a loja. Então é bom sempre ter essa identidade visual. Outro aspecto bacana que é bom sempre ser lembrado, se você está criando a sua marca agora, está criando a sua loja do zero, é bom você também dar uma olhada na identidade visual caso você tenha concorrentes diretos. O seu concorrente também para você não fazer nada muito parecido e para poder evitar também comparações. Aqui na Uruk você também consegue fazer toda a personalização das cores, né? da sua loja, além de paletas pré-estabelecidas que você pode utilizar caso você queira, né? Que são combinações de cores recomendadas. Você também pode fazer toda a personalização aqui no botão de customizado, personalizar as suas cores. Você pode personalizar cada cor, cada elemento do seu tema, uma por uma. Você pode, por exemplo, aqui a gente está na barra superior. Eu consigo personalizar uma por uma dos elementos aqui, as cores. Então tem uma personalização bem avançada aqui na plataforma da Uruk, caso você queira fazer dessa forma também. Eu estou utilizando, para ficar mais simples aqui para a gente, aquela combinação de cores que também combina bastante com a identidade visual que eu montei. Dica número 3. Tenha textos curtos e objetivos, principalmente na sua página principal. Nas suas artes, nos seus banners da página principal. Isso evita que sua loja fique com aspecto poluído e fica mais agradável do cliente navegar. Se caso, por algum motivo, você precise colocar uma informação mais densa, é, por exemplo, um comunicado importante que você não consiga resumir num texto mais curto, é indicado que você coloque ali um banner, um pop-up com uma chamada, obviamente, mais curta e encaminhe o cliente para uma página institucional, onde vai ter esse comunicado aí com um texto um pouco maior. Aqui na Uruk a gente tem um recurso, né, que a gente consegue criar páginas institucionais, que a gente vê aqui em gestão de configuração, gestão de conteúdo. Aqui eu consigo criar diversas páginas institucionais e eu poderia muito bem criar um banner ali, visualmente mais agradável, chamando o cliente para clicar nele, para poder ver esse comunicado importante e encaminhar para uma página institucional, onde vai ter esse texto maior, esse texto mais denso. Então, deixaria a sua loja mais organizada e mais agradável de se navegar também. Ó, na outra loja aqui, eu coloquei banners, né, tem um banner aqui, ó, com muita informação, não é agradável de ficar navegando numa loja que tenha banners com esse tanto de informação, assim, já de cara. Aqui um outro banner também com informação que poderia estar condensada, por exemplo, numa página de formas de pagamento, uma página institucional, falando só sobre formas de pagamento e condições de pagamento da loja. Então, isso tudo poderia estar melhor utilizado da forma ali na dica que eu dei para vocês. Então, pense sempre nisso. Textos curtos e objetivos, principalmente aí nos seus banners, caso precise de colocar um texto um pouco mais denso. Essa é uma dica, né, fazer essa página institucional e ter um banner que vai fazer, vai ser como se fosse uma chamada para poder ser direcionado para essa página. Próxima dica. Utilizar imagens de baixa qualidade ou imagens pixeladas traz um aspecto amador para a sua loja, então trazendo ali uma insegurança para o cliente fechar a compra na sua loja, além também de não ser visualmente agradável. Então, utilize sempre imagens de qualidade nos banners, na sua logo, nas suas artes, no cadastro dos produtos, principalmente no cadastro dos produtos também, você pode ver que aqui nessa loja a gente utilizou só imagens de qualidade, nos nossos banners, na logo também está com imagens de qualidade, os produtos estão com imagens de qualidade, então ela traz um aspecto mais profissional, traz mais segurança para o cliente também fechar a loja, além de ser mais agradável. Aqui nessa outra loja, por exemplo, a gente está com uma imagem de fundo aqui, muito pixelada, já traz um aspecto estranho aqui, para a loja, imagens dos produtos também, algumas, por exemplo, essa aqui, além de ser uma imagem ruim para o produto, que o correto é sempre utilizar a imagem do produto ali sozinho, principalmente para a foto inicial ali, para a primeira foto do produto, a imagem está totalmente com baixa qualidade aqui, pixelada, então utilize sempre, tanto nos seus banners, caso for utilizar uma imagem de fundo, ficou definido ali, você vai utilizar uma imagem de fundo também, utilize uma imagem de qualidade, utilize uma imagem de qualidade nos produtos, no cadastro dos produtos, isso vai aumentar muito a chance de conversão da sua loja, então faça dessa forma, é interessante também no cadastro dos produtos, utilizar diversas fotos para o mesmo produto ali, fotos com ângulos diferentes, fotos de qualidade, se possível fotos do produto ambientado também, caso tenha, então tudo isso aumenta em muito a chance de conversão da sua loja. Aqui no canal, a gente tem um vídeo também, com dicas de como produzir boas fotos e vídeos dos seus produtos, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, você pode passar e conferir lá depois. Última dica, faça a compressão e a otimização das imagens da sua loja virtual. A gente acabou de falar aqui de qualidade de imagem, mas a compressão e a otimização dessas imagens também é muito importante para a sua loja, porque isso tem um impacto direto no carregamento da sua loja, na velocidade de carregamento, e consequentemente na experiência de navegação do seu cliente. Então você fazer a compressão dessas imagens, para deixá-las leves, sem perder a qualidade, é muito importante para o carregamento da loja, para ela ter um carregamento mais rápido, então faça essa compressão, existem diversos sites na internet que fazem a compressão das imagens, deixá-las mais leves, sem perder a qualidade, a gente utiliza um muito bom aqui na Uruk, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, vocês podem utilizar de forma gratuita essa ferramenta para poder fazer essa compressão dessas imagens, então sempre que for subir uma imagem para a sua loja virtual, faça a compressão dessa imagem, pode ser a logo, os banners do carrossel, os outros banners, as imagens do produto, ou seja, todas as imagens que você for fazer o upload para a sua loja, tem que ter essa compressão, para poder a loja estar bem otimizada, e ela ter um carregamento mais rápido, consequentemente o seu cliente, tem uma experiência de navegação mais agradável. Outro elemento também pode impactar, na velocidade da sua loja, e trazer uma experiência inferior para o seu cliente, é o número de alimentos que você coloca na página, por exemplo, tem lojistas que colocam diversos banners, uma quantidade muito grande de banners, uma quantidade muito grande de produtos na primeira página, então pode, mesmo que todas essas imagens estejam comprimidas, pela quantidade de produtos, pela quantidade de banners em excesso, pode trazer ali uma velocidade de carregamento comprometida para a sua loja. Então, para ter essa experiência mais agradável, uma experiência de navegação mais aprimorada, coloque ali um número razoável de produtos na primeira página, um número razoável de banners na primeira página, então não precisa colocar aquelas páginas infinitas, que você vai rolando infinitamente, tem muito produto, não tem necessidade disso, por exemplo, aqui essa loja, ela está com quatro fileiras de produto, é o suficiente, a loja está bem otimizada, está bonita, você pode colocar ali quatro, cinco, não tem necessidade de colocar mais do que isso, tem um número razoável também de banners, tem aqui, quatro aqui embaixo, três aqui no meio, e tem o carrossel também, tem três carrosséis, então não precisa de uma quantidade muito grande, se você colocar uma quantidade em excesso, tanto de produtos quanto de banners, pode comprometer a experiência do cliente. Nessa outra loja que a gente colocou, eu coloquei um número muito grande de banners e de produtos, só, está descendo infinitamente, tem muito produto, muito produto, é justamente propósito, para vocês verem aqui, ela tem um carregamento bem mais demorado, que essa outra loja, que está mais otimizada, está com as imagens comprimidas, está com a quantidade razoável de produtos, aqui na primeira página, a quantidade razoável de banners, então é dessa forma que deve ser feito, para o seu cliente ter uma boa experiência. Bom pessoal, essas foram só algumas dicas, de como você pode deixar o layout da sua loja, construir uma loja com um layout mais profissional, mais bonito, mais agradável do seu cliente navegar também, uma dica que eu vou ressaltar aqui, vou falar de novo, que eu já falei no começo do vídeo, mas que vocês podem utilizar, e devem utilizar, até mesmo para a criação das artes, dos banners da sua loja, é sempre buscar referências, ver outros banners de outras lojas, também veja como é o layout das outras lojas, para você também ter inspiração, buscar referências, é sempre muito bom, para você também ter um resultado bacana, final na sua loja, na sua própria loja, então é sempre bom buscar referências, quando se trata de elementos visuais. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrever no canal, e até a próxima! Tchau!